Fala meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, ele que é muito falado, Star Atlas, que tá na boca aí dos investidores. Todo mundo comentando desse jogo, a gente veio falar um pouquinho nesse vídeo, algumas outras coisas importantes pra você avaliar, porque a gente já falou bastante, né Catoj? Sobre esse jogo e eu tô ouvindo muita gente comentar. Esse jogo nem lançou, menininho, mas está sendo considerado, os analistas falam que tá sendo uma inovação aí no blockchain dos games. E aí os analistas estão falando o seguinte, olha, o game promete. Star Atlas Game é um enorme jogo online multiplayer que se passa em um metaverso de jogos virtuais. Além disso, está sendo construído em Unreal Engine 5, permitindo que o jogo apresente ambientes de qualidade cinematográfica e em tempo real. Então, Catoj, você sabe o que isso quer dizer, né? Que vai ter uma velocidade, vai mostrar em tempo real com uma velocidade gigante, né? Grato brabo. Brabo, o negócio é brabo, pode por aí, brabo. Tem muito gênio da lâmpada fazendo umas coisas e game tá na moda. Os ativos adquiridos no jogo podem ser trocados depois por moeda real. E é aí que o pessoal também gosta, né, Catoj? Vai lá no jogo e depois, de repente, troca por moeda real. Dinheiro no bolso. No entanto, o Star Atlas Game foi anunciado em 2021 e está sendo feito na blockchain da rede Solana. Coloca na tela essa notícia, meu menino de ouro. Star Atlas lança a primeira versão de aguardado jogo Play to Earn em blockchain. Enquanto o Star Atlas Game não foi ainda desenvolvido, o que eles fizeram? Desenvolveram um jogo chamado Score, que é um jogo, digamos assim, Catoj, de menor porte. Um minigame. Um minigame, você entendeu? Que não é mini, na verdade. A gente sabe que é um belo game. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais sobre isso daí. O minigame já foi lançado e paga, já recompensa. Você está sabendo isso, Catoj? Não. E já paga recompensa aos donos de naves espaciais para o jogo. Esse jogo Star Atlas, pessoal, vai ser aquele jogo de nave, todo num espaço cinematográfico, tem naves caríssimas, tem naves mais baratas. Vai ser um negócio que, assim, é... Na minha visão, Catoj, quem gosta de game, gosta de ver essa coisa, né, assim... Você fala, nossa, parece que eu estou dentro da televisão mesmo. O CEO do jogo Star Atlas, Star Atlas Game, prometeu o seguinte, ó, criei o Score, que é um minigame. E vou fazer atualizações para os investidores, várias atualizações, né, para segurar os jogadores para o Star Atlas. Como é que eles criam isso, menininho? Não sei. Segundo ele, até o próximo ano, aí no meio do ano, o jogo será bem, aspas, refinado. Aspas, coisa top. Aspas, valerá a pena. Agora, vamos parar aqui antes de continuar o vídeo? Seguinte, quer saber as quatro top criptomoedas promissoras para 2022? Temos analistas que são, ó, top da Nod e Search. E detalhe, gratuito, Catoj. Na faixa. Tá na descrição, na faixa. Clica no primeiro link, quais serão essas quatro top criptomoedas segundo os analistas promissoras para 2022? Até eu vou ler esse relatório que eu quero saber também, Catoj. Agora, continuando. Como é que funciona, Carol, esse jogo Score? Quando aparece um jogo, todo mundo quer saber como é que funciona, a gente veio falar um pouquinho também para você. No minigame, chamado Score, os jogadores devem abastecer as naves com comida, combustível, munição, kits de ferramenta e mandá-las para missões especiais que são executadas automaticamente. Basicamente, nesse primeiro momento, o minigame nada mais é do que um stake dos NMFTs no jogo. E os jogadores precisam se preocupar em apenas manter as naves abastecidas para ganhar o Tolkien Atlas. Volta pra mim. E os jogadores precisam se preocupar apenas em manter as naves abastecidas. Por quê? Porque aí eles vão ganhar futuramente recompensas, que é o Tolkien Atlas. Pelo que sabemos, cada nave, são 19 até o momento, cada nave gera uma quantidade do Tolkien Atlas. Tem nave que tem mais uma recompensa maior e tem nave que tem uma recompensa menor, né Catoj? É. E aí, cuidado aí na nave que você vai escolher, cuidado aí como é que você vai administrar alguém. Tem nave, só pra vocês saberem aí, tem nave, pessoal, que custa só 60 mil dólares. Será que alguém pode arrumar uma nave dessa pra mim, pra eu ficar voando por aí? Mas será que a Polis, que é a criptomoeda de governança do jogo, pode valorizar mais de 275%? Será? Vamos dar uma olhada nesse gráfico, coloca aí na tela, menininho. Como vocês podem ver aí, olha, o gráfico mostra no dia 9 de abril, o topo histórico da criptomoeda Polis foi próximo a R$ 88,80. E hoje ela tá sendo cotada R$ 23,67. Então, como vocês podem ver, tá bem abaixo do topo histórico. Agora, tem que valorizar mais de 275%. Qual é a minha visão sobre isso? Será que acontecerá? Eu vou te dar a minha opinião. Eu, Carol, tenho essa criptomoeda Star Atlas, investir com tranquilidade, com segurança, por quê? Eu acredito, o jogo sendo anunciado aí, parece que no segundo semestre a gente espera as notícias, eu acho que esse jogo vai vingar, é uma promessa grande. Mas, eu também quero fazer um aspas, pessoal, cuidado pra não colocar todo o seu dinheiro numa cripto. Eu tô vendo muito isso. Cuidado, pessoal, ou só em cripto. Por quê? Pode ser que o jogo dê muito certo e valorize e eu ganhe uma bela bufunfa. Não só eu com outras pessoas. Pode ser que de repente não. Então, tem que ter a margem de segurança aí com tranquilidade. Essa é a minha visão. Mas, eu acredito sim no projeto aí para longo prazo. Não é recomendação de compra, meu amor, tá bom? Então, eu, Carol, invisto, mas com tranquilidade porque eu tenho dinheiro e tô com segurança investindo. E se você gosta desse tipo de vídeo, meu amor, o que eles têm que fazer, Catochinho? Dá um like esperto aqui no canal. Olha pra mim. Like esperto por quê? Porque é de graça. Só por isso a gente traz um baita conteúdo. E a gente quer muito que vocês continuem aqui pra gente saber que vocês gostam do conteúdo. E se você, meu amor, quer saber onde comprar a moeda Atlas e o token Polis do jogo, você vai me perguntar, Carol, mas qual corretora eu invisto? Eu invisto pela Bitpreço, tá, gente? Confiança total, corretora segura. Você abre a conta gratuitamente. Começa devagar, você começa com 50 reais, 100 reais, vai na manha do gato, meu amor, comece a investir. Tá aí. Primeiro link, você, ó, clicou na descrição, abre sua conta gratuitamente, vai lá digitalmente no celular e comece a investir com segurança. Vai no seu ritmo. E detalhe, Bitpreço, taxas menores do mercado e você pode investir em outras criptomoedas. Então, taxa, Catoche, ninguém quer pagar taxa alta. Menores taxas do mercado, isso daí já ajuda demais, principalmente o iniciante. E essa foi a atualização que a gente trouxe, as notícias novas aí do game, do Score, né, desse novo minigame, Star Atlas. E você? Seguinte, você investe? Fala assim, hashtag, eu invisto em Star Atlas. Você confia na Star Atlas? Eu quero saber a sua opinião também, tá bom, meu amor? Comenta aqui embaixo comigo, hashtag, eu invisto, se você já tá aí investindo na Star Atlas. E se você, meu amor, é, Carol, mas como é que eu faço pra comprar essa criptomoeda, Star Atlas, na prática? Calma que a gente tá aqui pra te ajudar. Menininho de ouro vai deixar um card. Como é que eu invisto na prática, Carol? Eu não sei. Pela corretora? Fique tranquila, tranquila. Tá aqui, vai lá e já confere. Tudo pronto, tá bem completo o vídeo. Espero que você aí tenha gostado desse vídeo, meu amor. Comenta aqui embaixo suas dúvidas. Esse canal é pra você, pra você investir. Porque, afinal de contas, eu sempre falo, quem investe, o futuro agradece. O futuro agradece. Eu sempre vou falar, vou a Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo de luz.